Contagem regressiva ligada. Faltando pouquíssimo tempo para o final do ano, essa turma está correndo contra o relógio para garantir a boa forma no verão. Vai começar o mês de dezembro e a gente resolveu dar esse último gás para ver o que a gente pode fazer até janeiro. Não dá para fazer um milagre, mas se a gente esforçar um pouquinho, dá para perder em torno de uns 3 quilinhos até o Natal. Acho que dá para chegar um pouquinho mais enxuta na ceia. Chegando perto do verão, a gente quer dar uma abaixada no peso, ficar um pouco mais em forma. Entre outras coisas, melhorar a saúde, fôlego extremo é bom. Não adianta entrar em desespero nessa reta final do ano. Malhar o dia inteiro, fazer dietas malucas, isso não vai resolver se você se alimentou mal o ano todo e não praticou atividades físicas. Mas existem algumas coisas que podem ser feitas para perder alguns quilinhos em pouco tempo. O Muay Thai mesmo é uma delas, é muito procurado porque é um treino de alta intensidade, está com gasto calórico aí, muito alto. Então o pessoal procura muito visando justamente isso daí, a perda de peso um pouquinho mais rápido. Em uma aula intensa de Muay Thai, o aluno pode perder até 900 calorias de uma vez só. Eu perdi 4% de gordura em um mês. Foi muito foco, muita determinação, malhação, muito Muay Thai. Eu consegui! Outra boa dica é a musculação funcional, onde o aluno exercita várias partes do corpo na mesma aula. É um treino de muita intensidade. Diferente do treinamento funcional, a gente trabalhando com a musculação, a gente coloca um pouco de carga, aumenta a intensidade do treino em si, né? E como a gente faz misturas de treino, então o aluno trabalha o corpo todo. E isso também aumenta a intensidade do treino, aumenta a frequência cardíaca e consequentemente, né, o aumento de gasto calórico e o aluno vai perder mais peso. Mas nenhum exercício tem efeito se não estiver acompanhado de uma boa dieta. As pessoas acham que vou ali na academia, faço uma atividade física, pronto, vai resolver. Só que acaba que muitas vezes elas usam o método da compensação de realmente, ah, eu fiz a atividade física, vou chegar em casa, vou comer alguma coisa, né, um pouquinho mais gordinha, um pouco mais gordurosa. Só que realmente precisa ter esse balanço, essa proporção da alimentação para a atividade física. Porque se você não se alimenta direito, você não vai conseguir praticar uma atividade física com qualidade também. A Carol perdeu 11 quilos em três meses depois de se empenhar na academia e começar uma dieta regrada. Como eu sou muito baixinha, sempre foi muito fácil ganhar peso e muito difícil perder. Já tinha tentado outras dietas, dietas muito rigorosas, muito restritivas. Mas só quando eu resolvi fazer a mesma reeducação alimentar esse ano, voltar com os exercícios físicos mais regularmente, foi que eu consegui ver esse resultado tão bom, né, tanto na balança quanto no meu físico, assim, do jeito que eu levo a vida, de mais disposição, o sono descansa melhor. Então, só agora com a reeducação alimentar de verdade que eu consegui esse resultado bom, assim. Nada de deixar para o ano que vem aquela famosa lista de metas. A hora de correr atrás do que se quer é agora. Não existe dieta que comece segunda-feira. Dieta tem que ser, e não só dieta, né, os hábitos saudáveis. Tem que ser na hora que você toma a sua decisão e vai. Não precisa deixar para o ano que vem, não precisa ser uma resolução de ano novo. Tem que ser na hora que você vê que passou do limite ou que é uma coisa que você não se sente bem e já tomar a iniciativa e fazer. Esse negócio deixa para segunda, ou então, né, vou começar a dieta segunda-feira, ou então ano que vem, não. O quanto antes você tomar essa atitude de mudança de hábitos alimentares é melhor, porque é benéfico para você.